Aqui no Lojão Vargas é assim, você compra muito mais, fazendo economia, vale a pena, você precisa vir para o Lojão Vargas, no Lojão Vargas tem utilidade para o lar, tem a linha de plásticos, tem vidros, tem brinquedos, tem ferramentas e muito mais, Lojão Vargas tem flores e muita economia para você, afinal de contas no Lojão Vargas tem ofertas imbatíveis, para esta semana tem vidros para a sua cozinha, vários modelos por apenas R$ 12,00, é R$ 12,00, são vários modelos, vidros, só R$ 12,00, a sua cozinha merece e no Lojão Vargas você vai poder economizar comprando e parcelando nos cartões em até 6x sem juros, no Lojão Vargas tem carrinho das princesas, carrinho de boneca por R$ 39,90, apenas R$ 39,90, as meninas dão a loucura, vale a pena você vir e aproveitar, e mais, no Lojão Vargas tem caixa organizadora da Plasvale, 45 litros por R$ 39,90, apenas R$ 39,90, então vem, vem para o Lojão Vargas, afinal de contas, aqui no Lojão Vargas você compra muito mais, fazendo economia, vem para o Lojão Vargas! E aí E aí